Trocar o seu estoque original vale a pena ou você vai estar apenas queimando o famoso dinheirinho? Vale a pena ou não vale a pena? Vamos ver nesse vídeo agora. Galera, aqui a gente tem três tipos de estoques diferentes, eu sou o Jack, e no gatilho do dia eu vou te explicar uma coisa muito importante antes de você resolver trocar o seu estoque. Aqui a gente tem da The Armory, topzinho, estoque original. Aqui a gente tem o da Sentinel, estoque original também, top. E aqui eu tenho o original da HK416. Fato é que eu troquei por esse daqui que eu achei mais boladão. Agora, depois de alguns anos jogando com esse estoque, o que eu digo para vocês? É horrível colocar a bateria aqui dentro, não serve a bateria três células, tem que ser uma bateria específica. O apoio de bochecha não permite eu fazer uma visada bacana com o meu Elkan, a não ser que eu coloque um trio de elevação e aí seria uma zoeira danada. Então, uma questão que eu quero trazer para vocês, só troquem o estoque se realmente for muito necessário. Muitas as vezes o estoque original vai te dar um baita do desempenho, vai ficar do mesmo jeito bonito e você não vai ter essas dores de cabeça, beleza, galera? Então, cuidado na escolha de qualquer peça de up, não somente do estoque, qualquer outra peça, se isso não vai te atrapalhar dentro de campo. Você, armeiro, oriente o seu cliente sobre essas escolhas e consequências que elas podem trazer, beleza? Esse foi o nosso gatilho do dia. Eu quero que você coloque agora nos comentários para mim qual estoque você utiliza no seu equipamento, se está dando boa para você, se você está gostando, beleza? Coloca para mim aqui nos comentários, já deixa o seu like e me segue para mais dicas como essa eu formo profissionais para manutenção em airsoft. Tamo junto!